Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês pra vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como montar frases em inglês. E montar frases em inglês é um assunto muito engraçado porque eu recebo muita dúvida de gente falando assim Ah Mário, eu sei até um pouquinho de inglês, eu estudo todo dia mas eu tenho muita dificuldade na hora de montar as frases. Na hora que eu vou montar as frases, meio que não saio, eu trago, eu não consigo montar as frases. E o que que acontece? Essa coisa de montar a frase acabou, é meio que um, não um mito, mas a maioria dos estudantes tem uma ideia errada do que que é montar uma frase em inglês. E eu entendo porque as pessoas têm uma ideia errada, porque a gente vem de uma tradição, de um método, de métodos de estudar inglês, principalmente das escolas tradicionais em que as escolas ensinavam os alunos várias regras, né? Então ensinavam o presente, o present perfect, o past simple e todas aquelas regras de gramáticas e o aluno também aprendia um monte de palavras. E aí com essas palavras e com as regras de gramática, você tinha que montar as frases. Então você ia lá, bom, vou montar uma frase, vou falar alguma coisa. Aí o que que acontece na sua cabeça? Primeira coisa, você pensava no que você ia falar em português. Já começou meio errado, né? Começou, pensou, vou falar, eu gosto de estudar. Aí você, tá, a primeira coisa que eu preciso é o pronome, né? Eu aprendi os pronomes, tem o a, eu, como é que é? Ai, aí você pensa no ai. Agora tem o verbo gostar, como é que é o verbo gostar? Ah, o verbo gostar é to like, mas não pode falar I to like, não é I like. Ah, mas aí I like study, não, não, I like, tem uma preposição depois, I like to study. Então você pensa em português, aí você começa a puxar as palavras, aí você joga a regra ali no meio e com tudo isso você tenta formar a frase em inglês, né? E aí quando você falou a frase, além dela sair errado, o cara lá que estava do outro lado escutando, ele já foi embora, né? Porque você ficou cinco minutos pensando na frase que você ia falar. Então, o que eu quis dizer com isso? Essa coisa de montar a frase com as palavras, com as regras, pensando o que você vai falar antes, isso na realidade não existe, não é assim que a gente monta as frases em português, não foi assim que a gente aprendeu português e a gente não aprende inglês dessa maneira. Na realidade, como é que você monta uma frase em inglês? São duas coisas essenciais, primeiro você não monta tanto assim as frases, o que você vai fazer é o mesmo que você fez em português, você vai imitar frases e ideias e expressões e pedacinhos de frases, trechos de frases que você já tem na sua cabeça. Então essa frase que eu tentei explicar agora há pouco, do I like to study, o que você vai fazer é, você não vai aprender os pronomes, você não vai aprender o verbo, você não vai aprender a regra, você vai aprender simplesmente a estrutura. I like to study, eu gosto de estudar. Se você aprender isso e você treinar isso, e treinar isso é ler muito, escutar muito, se você ver muito essa frase, é igual o The Books on the Table, todo mundo sabe The Books on the Table, todo mundo fala o livro está em cima da mesa certo, você não precisa saber verbo, você não precisa saber as regras, o passado, o presente, a preposição, nada disso, a pessoa fala The Books on the Table e todo mundo entende. Então para outras frases é a mesma coisa, I like to study, você aprende a estrutura inteira, I like to study, e aí naturalmente, quando você começar a aprender outros verbos, por exemplo, esse study lá do final você vai começar a trocar, você vai começar a falar I like to run, eu gosto de correr, I like to... Aí você aprende lá, assistir filmes, é o watch movies, aí você naturalmente vai falar I like to watch movies, e aí você vai aprendendo essas estruturas, esses pedaços de frases, e vai imitando, então você imita, a primeira coisa de montar a frase é imitar outras frases que você aprende principalmente lendo e escutando, aí com o tempo naturalmente você vai, você não precisa fazer isso de uma forma consciente, como você vai estar imitando aos poucos muitas e muitas e muitas frases, e o primeiro passo disso é ler, escutar, ler, escutar, ler, escutar muito inglês, treinar, fala, naturalmente você vai começar a montar frases, juntando não regras e palavras, mas juntando outros pedaços de frases, então você aprendeu I like to study, aí de repente em outro, sei lá, outro estudo você aprendeu a falar por que é legal, aí você aprende because it's cool, você aprendeu por que é legal, because it's cool, aí você quer falar eu gosto de estudar porque é legal, aí você vai juntar, I like to study because it's cool, e aí você só vai juntando uma frase em cima da outra, você pode até falar uma frase sem nexo, assim, the books on the table because it's cool, não tem nexo, o livro está em cima da mesa porque é legal, mas é esse, você está entendendo? É esse o processo mental que acontece, você vai absorvendo o inglês, absorvendo o inglês, imitando os pedacinhos, não palavras, não regras, os pedaços, os trechos, e aos poucos, naturalmente, você começa a montar as frases, o que demora um tempo, uns meses, até alguns anos de estudo, mas funciona. Então, para resumir esse vídeo, quando você falar, quando você achar que você está com dificuldade de montar frases, na realidade você não está com dificuldade, você está tentando montar do jeito errado, o modo como você estuda está errado, você está estudando com base em palavra e regra, para montar as suas frases, você tem que estudar com base em ler, escutar, imitar e deixar que naturalmente o seu cérebro comece a montar as suas novas frases. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje falando sobre como montar frases em inglês, se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos, quer acompanhar os meus vídeos, o meu trabalho, o meu canal com dicas de inglês, o que você pode fazer? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você pode assinar o canal do YouTube, em algum lugar aqui desse vídeo, tem um quadradinho, uma marquinha escrito, assinar aqui no vídeo mesmo, você clica ali para assinar o canal, se você está vendo no Facebook e ainda não conhece a minha fanpage lá no Facebook, aqui no post mesmo, em algum lugar, tem o link para a minha fanpage, você pode ir lá, curtir a fanpage, seguir a fanpage, ver outros vídeos que tem lá, e por fim, você pode acompanhar também por e-mail, são três opções, você pode acompanhar no YouTube, pode seguir pelo Facebook ou pode seguir por e-mail. Por e-mail é o seguinte, tem um link aqui em algum lugar, ou no final desse vídeo, ou aqui, aí depende, no Facebook o link pode estar aqui em cima na descrição, no YouTube pode estar na descrição que é embaixo, no YouTube também às vezes aparece aqui no próprio vídeo, aqui na minha frente, no Facebook aparece no final, então como são várias plataformas, o link, mas está aqui, em algum lugar o link está por aqui, você encontra o link, você vai lá para uma página de cadastro, e aí você se cadastra no que a gente chama de lista VIP, que é a lista VIP, é uma lista de uma turma, uma galera que recebe os meus vídeos por e-mail, então, você pode fazer isso, você pode receber por e-mail, você pode assinar no YouTube, ou você pode seguir no Facebook o que for melhor para você. Por fim, dá o seu curtir, o seu gostei, ou o seu não gostei, o não gostei também é muito importante, porque quando as pessoas dão o não gostei, eu sei que eu tenho que melhorar os vídeos, mudar alguma coisa, mas se você gostou, dá o gostei, dá o curtir também, deixa um comentário aqui embaixo na área de comentários, o comentário de vocês é sempre muito importante, o feedback de vocês é muito importante. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, e bons estudos aí para todos vocês. Um abraço, até mais.